Pra dar uma atualizada no canal, né? Pra não ficar chato sem vídeo aí pra vocês Eu tô trazendo Slither, sim Eu jogo Slither também pelo celular Que nem Minecraft, que eu também não quero Não escutam o nome porque aconteceu uma tragédia, né? Ele não tá mais funcionando no meu celular E eu acabei de morrer e isso é ruim Então, gente, eu tô com, tipo Eu só tô trazendo Slither pra não deixar o canal desatualizado Pra não deixar vocês sem vídeo E vocês podem me falar o que que será que deve ter acontecido Não, esse daí já foi demais, né? O que será que deve ter acontecido? O que deve ter acontecido com o meu Minecraft não tá mais funcionando no meu celular? Meu celular é um Samsung J5 e o Minecraft Pocket Edition Ele, até cinco dias atrás, ele entrava no meu celular E ontem eu fui jogar, né? Pra gravar vídeo pra vocês Porque eu tava muito atumultuado, né? Por isso que eu não tava gravando o Mundo do Wesley E tava bugado Eu não... Eu entro na Tlava Ficatura Preta Eu postei um vídeo Quatro e pouca da manhã no canal Falando sobre Né? E é muito horrível, gente Então eu tô trazendo Slither Só pra deixar o canal Só pra não deixar o canal desatualizado, né? Só pra deixar... Só pra não deixar vocês sem vídeo Então, é isso, gente Um canal que me motivou a também fazer canal no YouTube De Minecraft É, foi o Robin Hood, Beto Gamer E canal Cassilds Os únicos que eu acho que agora estão fazendo uma série Mundo Fantástico O Realms E o meu sonho, gente É entrar pra Hashtag Farm E eu tenho que... E eu sempre deixo o link do canal deles aí na descrição Então... Se vocês quiserem, dê uma passadinha lá pra ajudar eles Vão lá, né? Dê uma passadinha lá no canal Uá! Morri Dê uma passadinha no canal deles Ajudem eles Então, gente Eu tô trazendo essa partida de Slither, né? Pra não deixar o canal desatualizado Como eu já falei umas milhões de vezes Então, vamos lá Parar de falar um pouco de Minecraft Uou! Consegui Vai, vai, vai Vão, minhoca roxa Essa roxa vai Uou! Roubou minha com... Mida Roubou minha comida E ainda me matou Isso já é demais, gente Vamos mais uma partida De Slither Ai, meu Deus Vamos matar esse azul Que ele tá no papo Uou! Isso é muito ruim, né, gente? Eu sou muito noob Nelítero, gente Mas Mesmo assim Eu não vou desistir Não vou desistir Nunca Come o maior Comendo que o Robin tá comida Aquele grande ali, gente Minha mãe aqui Não Eu tô... E olha aqui Essa cobra Gente, eu tô muito ruim No Slitheroom Vamos continuar jogando então, né? Porque eu sou muito noob Ó, já matei Matei mesmo Gente, vamos mais uma partida de Slitheroom E vamos conversando enquanto, né? Eu não creio Eu não gosto My God My God My God My God Se acalma, Wesley Tu vai matar essas grandes Se acalma Se acalma Se acalma Se acalma que elas são tuas Se acalma Se acalma Se acalma, Wesley Se acalma Se tu matas esse daí, tá rico Vai Se acalma Fica perseguindo ela Vai Ela me comeu Não, gente Não teve graça Vamos mais uma partida Porque não teve graça, né? Vamos comer Comer, comer Vamos esperar eles se matarem tudo aí, né? Não Que eu fiz isso Eu sou o Atlincraft E nunca desisto Então vamos mais uma vez Mais uma Vamos Quero ver agora Eu vou chegar no ranking, gente Vou chegar no ranking Vou chegar E vocês vão ver eu chegando no ranking Que isso vai demorar muito Muito Não Ai, gente Que medo Vocês viram My God Então, gente Vou ficando por aqui, né? Não cheguei no ranking Talvez eu traga mais vídeo de slithery Pra vocês Enquanto eu não consigo Arrumar meu minecraft, né? Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo basicão Só pra dar uma atualizada Aqui no canal, né? Então É isso, gente Fiquem com os anjos Por que eu falei isso? Eu não sei, né? Mas fiquem com os anjos, então E não esquece de deixar o like Aquele likezão maroto Que nem diz a canal Caciu E... É isso, gente E enquanto isso Eu vou ficar quieta Que vocês vão ver Eu jogando Não esquece de deixar o like Hashtag Fui 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 Fui